Pois não, Bonholi. E na madrugada desta quarta-feira, na cidade de São Carlos, um confronto entre policiais e bandidos acabou com quatro bandidos mortos e um policial ferido. Segundo informações, o tiro pegou no colete e o policial não corre risco de morte. A ocorrência teria acontecido depois que os policiais receberam denúncia de que um Gol, um VW Gol, estaria trafegando na cidade com quatro indivíduos armados procurando um local para praticar um roubo. Uma viatura acabou encontrando com este veículo e houve uma perseguição pela cidade. Próximo à entrada da UFSCar, o veículo acabou perdendo controle entrando numa mata. Os bandidos desceram e começaram a atirar contra a viatura. Houve uma intensa troca de tiros, onde os quatro bandidos acabaram mortos e o policial machucado depois de tomar um tiro no colete. A polícia civil foi chamada até o local junto com a perícia e a área foi totalmente isolada. As armas dos policiais e as armas encontradas com os bandidos, revólveres e uma espingarda calibre 12 foram apreendidas. A polícia civil segue com as investigações. Agora, é uma situação absolutamente grave no sentido da escalada da violência. A gente fala muito de São Carlos, porque São Carlos está batendo aí, eu acho que, 30 vítimas de homicídios. Um caso como esse talvez não entre como homicídio, não sei, viu, Chico? Eu acho que não, não é um homicídio porque é uma ação da polícia. Mas não deixam de ser vítimas dessa escalada da violência, ainda que a gente, nesse caso, tenha o contexto da reação policial aos disparos que a viatura supostamente sofreu. Mas é uma escalada gravíssima da violência e que não pense que a gente está imune também, não. A gente não pode se esquecer que em Araraquara houve um comerciante morto num latrocínio na Rua 8, no centro da cidade, e outros casos graves. Nós tivemos aqui em Matão também, nos últimos meses, uma escalada de grupos organizados, de roubo de caminhonete, de furto, ou seja, tem gente especializada. Me parece que a região está vivendo uma escalada da violência que há muito tempo a gente não via. Podemos dizer isso porque uma situação como essa, com quatro homens mortos, numa troca de tiros com a polícia, eu não tenho lembrança de ter registrado aqui na última década, pelo menos. E todos jovens, né, entre 19 e 20 anos, bem jovens. A informação que eu recebi é que são moradores de São Carlos, ali da região de Cidade Araci, todos os quatro devem ter vivido a mesma época no mesmo bairro, porque têm a mesma faixa etária de idade. Agora, isso é preocupante, porque, inclusive na semana passada, Luiz, se eu não estiver enganado, na sexta-feira, nove pessoas presas em Matão por prática de roubos, inclusive em Araraquara. Ações contra empresas, prática de roubos de fios de cobre. Então, a gente percebe que o crime, ele realmente, ele não diria migrou, mas ele ampliou as suas articulações, os seus braços, para o interior. E a gente percebe que cada vez o crime, ele está mais potencializado, mais armado, como esses jovens que foram mortos com revólveres, até uma espingarda calibre 12, e atiraram contra a polícia, marcas de tiros na viatura. Então, a gente percebe que eles estão cada vez mais tentando enfrentar a polícia, confrontar as forças do Estado. É o crescimento da bandidagem a ponto de não temer enfrentar a polícia, não levanta a bandeira branca, nem percebendo que estão em desvantagem. E tem razão o Chico, porque bem antigamente, não, até recentemente, quando acontecia um caso com esse, a gente ia analisar, e as histórias vinham completas, informando que os elementos vinham da Grande Campinas, de Sumaré, de Americana, da própria Campinas, da Grande São Paulo, e hoje não. Os elementos estão nascendo no próprio interior, fixados aqui no interior, como esses quatro meninos aí de São Carlos. Como é que eles entraram, como é que eles foram cooptados ao mundo do crime? Isso que é muito grave, isso é muito preocupante a gente pensar nessa história. Eles não surgem mais das grandes regiões metropolitanas, mas estão nascendo aqui. E isso é muito preocupante, porque não tem investimento, onde deveríamos ter investimento. E não estou culpando só esse governo, não. De outros governos também, o investimento precisaria ser muito maior em educação e recuperação. Investimento. É isso aí. Existe muito lá. Existe muito aqui. Obrigado.